Galera, olha só, mano, olha a minha chiquinha, se você não viu o vídeo que eu gostei, você não vai saber o que é essa chiquinha, e eu não vou falar desse vídeo, agora pra quem viu, olha galera, tem mais uma novidade, rapaz. Então galera, eu faço parte da família do gemado, olha, queria falar isso, olha galera, todos os emotes me estranham, então galera, deixa aí o like, o primeiro vídeo depois de eu recarregar diamante, Então vamos ver aqui onde o cara fica aí, é certo que eu tô sozinha, é certo que o cara me deixou, é uma beleza. E o que é tudo hoje? Vamos ver, deixa eu baixar o volume aqui no céu, pronto, pra eu falar com vocês. Então galera, olha só, não conseguiu, então galera, olha lá, mano, meu amigo caiu longeão, velho. Vou te colocar aqui. Então galera, eu fui no shopping, eu tava com 50 reais no meu bolso, aí eu falei assim, mano, eu não quero esperar a semana toda pra ganhar. Um gift card, um gift card, um gift card, que galera, de qualquer maneira eu ia ganhar um gift card. Aí eu falei, pô, tô com 50 reais aqui, eu ia ganhar um de 30. Pô, eu posso comprar um gift card de 50. Aí eu fui lá pedir pra minha mãe, minha mãe deixou, meu pai também, eu comprei. Aí eu tive que esperar ontem, o dia inteiro, pra botar aqui hoje. Cadê? Comprei o Hayato, galera, ó. Comprei o Hayato, a máscara do Shmoke. O negócio do... Ah, eu ganhei o Con também e uma... Uma 47. Eu acho que eu ainda vou ganhar, galera, uma... Um gift card no final da semana. Aí eu vou comprar Como eu já tenho tudo que eu quero Tipo Eu só queria isso, eu só queria comprar roupa Aí eu vou comprar Galera, por favor Deixem nos comentários o que eu compro Tipo Ou Ou eu sou o campeão Que o provocado eu já tenho Ó Provocado eu também queria Ih, meu amigo Vai morrer, mano Eu vou lá Morreu Já era Relunquid, meu amigo Com certeza Ai Cadê o cara? Vocês viram que eu tomei um dano imenso Ah lá, tá ali Caraco Morre sabe que eu to de raiado Matei um falcão 4X Muitos de vocês devem estar perguntando João Porque você usa M4A1 É muito ruim Galera, não Ela não é muito ruim Sim, ela é a melhor arma do jogo Aí você já tá se perguntando João Você é um besta Não, não sou um besta Eu tô bom nela Eu me acho Eu me acho bom Nossa, mano Tô com 13 kits É bom ter 12 kits Esse cara de um ruxo Olha pra caraca Tu tiver com pouquíssimo De vida E aí Se eu me lembro Eu coloquei na mão Será que foi aqui que o Mario morreu? Não sei Ficar aqui Não Nossa Clébis Apareceu Um som imenso atrás Meu irmão está vendo TV E hoje é aniversário dele Eu deixei ele vendo TV Fala aí, Davi, alguma coisa Ei, galera Não sou bom? Deixa aí nos comentários Ai, caraca, mano Galera, pra quem não sabe Eu jogo Pai Ele deixou o celular dele Eu vou usar o kit Como é que eu vou me esconder? Não, não vou pegar a chica Olha ali o boot Deixa eu jogar boot Coitadinho do boot Já amanhã eu vou pegar a chica Já amanhã eu vou pegar a chica E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.